Música Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim No vídeo de hoje trago pra vocês, atendendo a vários pedidos nos comentários Um DIY de amoeba comestível Gente, eu sei que vocês que acompanham o canal Adoram vídeos de comestíveis aqui do canal Então, há muito tempo vocês estão pedindo um DIY de amoeba comestível Então eu fui analisar vários vídeos Li bastante os comentários de vocês e resolvi trazer essa amoeba comestível Bem facinho pra vocês fazerem em casa Com dois ingredientes Então, se você quer saber como fazer a sua amoeba comestível É só continuar assistindo o vídeo Música Então, amores, antes de rodar o vídeo pra vocês Queria apresentar pra vocês dois canais bem legal Que é o canal Nice Silvando Que é o canal da minha irmã, Nayara Silva Vai estar aqui na descrição Lá eu fiz um desafio com ela da Bexiga Surpresa Vou deixar na descrição Corre lá e assiste E deixar também o canal da Ana no Japão Que é uma parceira aqui do canal O canal dela é muito legal Mostra pra gente várias coisinhas lá do Japão Então também vou deixar aqui na descrição e nos cards Corre lá, conhece esses canais E comenta, vim pelo canal Mega Indelicada Pra eu saber que vocês vieram do meu canal Bom, gente Essa amoeba comestível eu vou utilizar dois ingredientes Várias pessoas pediu nos comentários dela Que é a amoeba comestível de Marshmallow Isso mesmo Eu vou utilizar dois ingredientes pra fazer ela Muito simples e muito fácil Então vambora pro vídeo Então, amores Pra fazer a nossa amoeba comestível A gente vai utilizar Marshmallow Eu comprei esses brancos Pra poder colorir da cor que eu quiser a amoeba Foi bem baratinho R$4,90 Uma coisa assim E vou utilizar esses colorantes alimentícios Eu tenho o rosa e o azul Então vou escolher uma cor e vou utilizar Vou utilizar esse prato pra poder fazer a amoeba em cima dele Pode ser uma vasilhinha ou o que você tiver na sua casa Bom, gente Eu peguei uns 5 Uns 5 Marshmallows Coloquei nesse prato E levei para o microondas por 15 segundos Exatamente 15 segundos, gente Se colocar mais vai ficar ruim Então 15 segundos Eu coloquei no microondas E vim com o corante Antes de misturar em cima Eu vou utilizar o rosa Então eu pinguei o corante já no Marshmallow Depois de aquecer ele 15 segundos Aí eu vim misturando com um garfo mesmo Pode ser colher ou o que você tiver Mistura bastante até o corante ficar homogêneo Até ficar de uma cor só E o corante aderir bem no Marshmallow E é só isso, gente Não tem segredo Fica igualzinho a amoeba Fica bem legal E pior que fica um gosto muito bom Porque o Marshmallow em si ele já é gostoso Mas ele desse jeito ele é maravilhoso Gente, olha que legal Que é a amoeba mais legal Você pode brincar com ela E depois comer, né? Porque é ótimo comer Quem não ama comer, né? Então é isso Mistura bem, olha só Ela fica bem grudentinha Igualzinha a amoeba E deliciosa Eu já fui comendo Logo mal esperei terminar E já fui comer Muito legal Dá pra brincar Dá pra trolar Se você tiver o potinho da amoeba Da amoeba mesmo próprio Você pode colocar lá dentro Pra enganar quem você quiser E comer depois, olha só Fica bem legal Estica muito E foi assim que ficou a minha amoeba Eu amei E achei deliciosa Muito legal Então, amores O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o like Pra reforçar a nossa amizade Se inscrever no canal Você que é novo Que tá chegando agora E você que gosta de ficar por dentro de tudo Vou deixar aqui na tela e na descrição Todas as minhas redes sociais Lá eu posto muitas fotos Bato papo com as meninas Com todo mundo que conversa comigo Então, vai tá na descrição e aqui na tela Vai lá E se você colocar lá Vim do Youtube Eu vou curtir o seu comentário Tudo bem? Então vai tá o Instagram O Snap A fanpage Tudo mais lá E eu não esqueci da comemoração do 100k Eu tô analisando todas as sugestões Pra poder trazer pra vocês Então, no mais é isso Meus amores Fiquem todos com Deus Um grande beijo no fundo do coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau